E olha só, eu tô aqui hoje porque precisamos pegar mais uma espada aqui nesse joguinho E eu tô muito empolgado pra pegar aqui as 36 espadas do King Legacy No último vídeo da saga das espadas, a gente pegou aqui a lança do Katakuri Vai dar uma olhada lá se você não viu E ainda masterizamos ela E hoje é dia de pegar a espada de um almirante, isso mesmo Eu tô muito curioso pra saber como que tá essa espada E a gente também vai craftar ela, pra deixar ela mais forte Então vamos pegar aqui a fruta mais top pra farm Pelo menos o que eu acho Que é a Ice e a faquinha do Ace com uma sword de PVE Muito boa mesmo, não tenho nem o que falar E agora a gente vai aqui atrás do almirante que tá bem nessa ilha aqui se eu não me engano Eu acho que é aqui Estamos chegando aqui, vamos derrotar esse boss aqui até ele dropar a espadinha dele Será que ele é muito forte? Ele é forte viu Ele é forte, dos que eu enfrentei até agora eu acho que ele é o mais forte que tem Um dos mais fortes mesmo, tem muita vida Mas a faquinha aqui tá forte né Tá tankando E opa, já dropamos aqui a capa Nossa foi muito rápido Vamos ver aqui ó, é uma capa com 12% de dano em fruta Não é ruim hein Olha vamos ver ela como que é Tá bonitona né Olha a capa bonitona hein Esse cara só não colocou o símbolo do almirante aqui né Mas curti Agora é hora de ficar derrotando esse bicho até ele dropar o negócio Ok, vamos colocar o óculos do Flamingo Que provavelmente a gente consegue combar ele aqui Numa ritola só, vamos ver Ih, cancelou meu ataque O bicho é forte demais, tá maluco Mas eu achei que não tem tanta vida não É mais ou menos a mesma tanto de vida do Katakuri Só que gosta de cancelar hein Rapaz Nossa a gente vai ganhar muito desse Lúcio dos Totem agora Porque eu não sei qual que é a porcentagem pra dropar essa Pondera e Blade Deve ser bem difícil E é claro, vamos craftar depois né E vamos testar uma coisa aqui que eu acho que pode dar certo Nossa, tem que dar uns 105k de dano pra derrotar esse boss Ó, vamos fazer um teste aqui ó Z, X, C, V X e Nossa, a gravity Que isso É despertada essa gravity dele? Caramba mano Opa, opa Já dropou Que isso Já dropou e foi rápido hein Cadê? Pondera e Blade Tá aqui gente O bastãozinho Não é um bastãozinho Olha como ele pega a espada cara Isso é bem interessante né Vamos ver aqui já testar o X Roda um stun no cara hein E o Z Olha o ataquezão brabo demais Será que funciona melhor que o gravity? Essa é a minha dúvida E a gente vai testar aqui no Sia Vamos derrotar um Sia pra ver se ele cai A gente tem que pegar aqui a coroa da Sword né 10% em Sword e 5% em velocidade Xão brabo Nossa, muito louco esse efeito aí Joga no chão hein O Z eu não entendi Não tá funcionando direito aqui Não tá pegando direito Cara, olha essa gravity É muito perigosa mano E o X é um ataque que parece bom pra PVP aqui viu É difícil pro cara Ó, caiu E o Z Eu acho que foi até fácil de dropar essa espada Eu achava que ia ser pior Ok, agora Vamos voltar aqui pra Dress Rosa E ver o que a gente precisa fazer Pra craftar essa espadinha Porque eu não quero a espada incompleta né Inclusive eu tenho que fazer um vídeo Pra craftar várias espadas aqui do jogo Vamos ver Ah, a gente já pode craftar também 20% de dano aumenta hein Rapaz, é muita coisa Nossa, muito forte Tá maluco 20% de dano é muito dano cara O negócio aqui muda já né Vamos dar uma olhada aqui ó 4.000 de dano tá dando E é rápida pelo jeito né Você vai morrer pro cara véi Vamos ver ó 4.000 de dano no click Batei o Zzão também Olha, de longe hein 4.400 de dano só isso? Achei pouco Vamos ver ó Não, 6.100 de dano E o X? 9.400 e dá um stun bem forte né Eu curti Ok, vamos pegar a gravity Vamos ver se faz diferença Agora vamos fazer um teste Que eu sempre quis fazer Que eu fiz com as outras espadas também Uma coisa que acontece na Opi Opi No Mi É que o dano da espada aumenta Quando você tá dentro da área da control A fruta gravity Será que aumenta o dano? Eu tenho essa dúvida Vou reiniciar pra caso bug alguma coisa Aí a gente tá bem tranquilo aqui Ó, vamos dar o X aqui pra ver Derruba 9.400 Não muda o dano da espada parece Mas minha dúvida é Será que muda o dano da gravity? A gente vai ter que fazer um mini teste aqui Agora eu falo pra vocês Esse Z é ruim de pegar tá O ataquezinho ruim de pegar que tá Vamos ver a gravity ó Z Ah, esse ataque aqui não dá muito bem pra ter uma referência E o X, vamos ver 11.800 deu de dano aqui né Ó, vamos ver ó Meteorite Agora vamos tirar a espada pra ver se muda alguma coisa Vamos ver É, mesma coisa Eu acho que não muda muito não Então vamos fazer uma coisa que a gente sempre faz Que é derrotar um Sia com essa espada maravilhosa Vamos ver se vai dar certo E é muito legal usar os poderes do Almirante né Os dois poderes, a espada e a gravity Muito pesada de OP meu A gravity contra barco e contra a Sia não tem pra ninguém Eu acho que é a melhor fruta Eu tô considerando a melhor fruta tá Ok, chegamos aqui no Sia E vamos pra cima Cara, muito legal que ele pega a espada pra trás né Agora a gente chega aqui perto Ó o dano que a gente já dá aqui ó Só no clique Só no cliquezinho Agora o Z Tome Olha Tirou um dano legal hein Vamos ver o Z Tirou um dano legal aqui E agora vamos Spamar aqui gravity Ah, desceu o Sia Aí arregou o Sia Ó tem o Pluvia, Meteorite e a Ruína Olha o dano aí gente Ah moleque Gravity e essa espada aqui Legal cara Legalzinho demais Ah, eu vou morrer desse jeito Tentar sair de perto Aí, aí Ó, já tirei 400 mil dele ali Agora ele vai me atacar de longe Aí, boa Agora eu posso me recuperar Porque ele saiu de cena por um tempo Como a Pondele fica do lado aqui da Septeria of Flame Aí já dá pra trocar rapidinho E curar E voltar pra espada Muito legal Com a gravity também Ela voa né É uma grande vantagem aqui da gravity A gente pode ir por cima aqui do NPC E meter bala nos ataques Olha o tanto de dano aí né Só pra vocês terem uma ideia Mas temos problemas aqui né O hitbox parece que não pega direito embaixo d'água Aí, beleza Agora vamos curar E ele não tem distância pra atacar né Ok, vamos por cima aqui ó Atacar por cima da cabeça aqui Que vai dar bom ó Olha aí o dano gente Rapaz Cai muito em dano em cima dele cara Nossa, ainda pegou essa bola véi Ó, eu acho que no Sia O Z dá um pouco mais de dano Do que em NPC Nossa, vou morrer desse jeito Dá esse ataque de novo não Vamos ver Ai, fui de F Ô, tá vindo bem Só vai morrer não Por que que spawna aqui cara Meu Deus mano Ok gente, 600 mil de dano aqui Preciso dar pra finalizar Vamos continuar com a espadinha aqui ó Metendo marcha Vamos que vamos Olha, foi 200 mil de dano agora Pegou em cheia a gravity hein Pegou em cheíssimo Olha aí o dano Ah, não vai perder o dano Perdi o dano Trulou Vamos lá pegar 120 mil 150 mil Vamos ver agora Se a gente consegue derrotar Mete bala Agora só de M1 Ah, não vai embora não Sia Aí arregou hein bicho Agora só de espada Tome Só de espada agora Skill 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 Boa moleque Olha lá Solamos Antes de ver a premiação Do Sia que a gente acabou de derrotar Vamos dar uma olhada na nossa lista Como que ficou Agora que a gente pegou a Pondera e Blade Vamos colocar essa Pondera e Blade Aqui pra cima Porque já conseguimos E agora tá faltando pouquíssimas espadas Pra gente ter tudo Eu acho que tem que colocar Longa Evos aqui Que eu não coloquei Que é a espada do barco Então temos também o machado do Hydra né E nos próximos vídeos Vamos atrás dessa foice acrobat Eu não sei o que acontece Porque eu nunca consigo essa A Hunter Blade A gente precisa de 10 milhões de balde Pra conseguir Eu acho que isso aqui não é mais possível A Pumpkin Smash Eu acho que só consegue por trade isso aqui Porque só no evento de Halloween Que a gente consegue dropar Eu não sei se vai voltar No próximo evento do King Legacy A Christmas Blade É só no Natal mesmo Eu não sei qual que é o NPC Exatamente que dropa Só que eu já derrotei muito Papai Noel E nunca dropou isso aqui Só dropou essa aqui ó Sweet Longese E eu não sei se ela dropa ainda Se vocês droparam esses dias aí Uma dessas espadas Vocês avisam aí nos comentários Porque a gente Tem muita coisa que a gente não sabe Aqui no jogo né A Longa Evos a gente já sabe Que é quase impossível De dropar do barco E o machado do Hydra Também parece que é muito difícil Porque eu já derrotei muito o Hydra E nunca consegui nada Então vamos ver o que a gente ganhou No Sea agora E o que que vem? Credo gente Tira um Se vocês gostaram desse vídeo Se inscreve aí Não se esquece de se inscrever Se você é novo no canal Não se inscreveu ainda Se inscreve aí amigo Ativa o sininho Que tem vídeo todo dia Se você assiste há muito tempo E não se inscreveu ainda Verifica a sua inscrição aí no canal E é isso Muito obrigado a todo mundo E até o próximo vídeo